Abre uma porteira A festa é assim, tem cheio de capim Bifoque na moral, coração apaixonado Tem gente pro amor, tem gente pra rodeio É tanta multidão, vou cantar aqui o meu Lá se esse boy, segura o olhadeiro Tem coração que foi lançado ao meio Tem gente ainda que não tem laço na mão Larga no laço o amor do coração Abrirão a porteira, segura o coração Barqueiro bom de braço, fica em cima e não cai não Mas quando alguém cai, por uma paixão O tombo é maior, ninguém fica em cima não A festa é assim, tem cheio de capim Bifoque na moral, coração apaixonado Tem gente pro amor, tem gente pra rodeio É tanta multidão, vou cantar aqui o meu Lá se esse boy, segura o olhadeiro Tem coração que foi lançado ao meio Tem gente ainda que não tem laço na mão Larga no laço o amor do coração Lá se esse boy, segura o olhadeiro Tem coração que foi lançado ao meio Tem gente ainda que não tem laço na mão Larga no laço o amor do coração 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 Obrigado.